30 mil milhões de euros é quanto vale o mercado de droga na União Europeia. O número consta do relatório anual do Observatório Europeu da Droga e Tóxico Dependência e de respeito a 2017, a cannabis continua a ser a rainha neste negócio ilegal. Deste montante, 11 mil e 600 milhões de euros são gastos por ano em cannabis, seguindo-se a cocaína, mais de 9 mil milhões de euros, a heroína, mais de 7 mil milhões de euros, e as aftaminas e a ecstasy. Constatámos hoje que existe uma hiperprodução de drogas dentro e fora das fronteiras da União Europeia, havendo uma enorme oferta de substâncias naturais e sintéticas. Ou seja, os consumidores têm acesso a uma enorme variedade de produtos fortes e puros a preços acessíveis. De acordo com o relatório, os países da União que entre 2017 e 2018 tinham maior dimensão deste mercado eram o Reino Unido, a Alemanha e a Holanda. Portugal ocupa o 15º lugar nesta lista. A Europol, que participou na elaboração deste estudo, alerta para o aumento do crime organizado e do terrorismo relacionados com o tráfico de droga, uma preocupação partilhada pela Comissão Europeia. As drogas são um problema de saúde, mas ao mesmo tempo de segurança. Se queremos verdadeiramente proteger os nossos cidadãos, temos de ter esta dupla abordagem. No que diz respeito à saúde e aos consumidores, o documento revela que 25 milhões de europeus entre os 15 e os 64 anos consumiram pelo menos uma vez canábis no ano passado enquanto cerca de 4 milhões utilizaram cocaína.